O governador João Doria deve estar em Bauru na próxima quinta-feira, dia 27, para participar da inauguração da sede do programa Canal Direto SP Perto, unidade modelo e a primeira a ser inaugurada no estado de São Paulo, que funcionará nos mesmos padrões que o poupa-tempo que atende a população, mas nesse caso oferecendo facilidades aos gestores públicos e empreendedores das regiões administrativas do estado de São Paulo. E para falar desse tema e dessa possível vinda do governador do estado de São Paulo, temos a honra aqui de receber no Cidade 360 o doutor Rubens Cury, que é secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Doutor Cury, bom dia para o senhor, obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia, Caféu, bom dia a todos os ouvintes da 96, esse programa que traz muita informação a toda a nossa região, é uma alegria estar aqui com você e poder comentar sobre essa visita do governador a Bauru na quinta-feira. Conosco aqui na bancada também a jornalista Lorena Fagundes. E quais são os serviços que vão ser oferecidos, doutor Cury? Bom dia também a Lorena, bom dia o João Jabur, que com certeza estamos ouvindo há muitos anos, se fala em diminuição do tamanho do estado, economia e melhor atendimento à população. Então, construiu-se um modelo durante a campanha de você construir ou instalar em todas as regiões administrativas do estado, um modelo que abrigasse a maioria das secretarias do mesmo local. Um padrão pouco a tempo, integrando as secretarias do estado, inovando no seu atendimento, atendimento único, com porta única, tudo interligado à internet e secretarias que prestam serviço à população e os agentes públicos. Então, optou-se por Bauru, no momento de escolher a primeira qual seria, até foi interessante, que a gente indicou Bauru, pelo fato de ser o coração de São Paulo, até o Rodrigo, vice-governador, brincou, mas por que não Rio Preto? Porque ele é da região de Rio Preto, nós vamos iniciar Bauru, os erros que em nossa porventura acontecerão, a gente não repita em outras regiões, mas foi bem, escolhemos o prédio do DR, que era um prédio lá na Cruzeiro do Sul, lá em cima. Foi um prédio, um prédio, um prédio enorme, construído na década de 50, que poderia abrigar toda a secretaria. Então, foi construído com um padrão muito moderno, que eu convido até vocês a participarem lá, na inauguração, uma visita posterior, porque realmente abrigará 13 secretarias, eu tenho uma ideia de secretarias importantes, que atendem a população, CDHU, o DAE, o CETERB, o PROPON, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Agricultura, e também lá haverá consultório para atendimento dos funcionários públicos do IAN, o Instituto de Assistência Médica, aos funcionários do Estado. Vai ter médicos, vai ter enfermeiros, vai ter um lugar para entregar os medicamentos, e colostomia também, para quem necessita. Então, com atendimento muito ágil, muito moderno e muito eficiente. E além disso... Oi, perdão, pode concluir. E além disso, o Carlos é o que gosta muito dessa otimização e diminuição do Estado, com melhor atendimento. Então, nós sairemos de alguns aluguéis que o Estado gasta em Bauru. Então, um milhão de reais em economia, em aluguéis. Por exemplo, a Polícia Judiciária, que abriga hoje um local onde foi, lá em cima da Rodrigues Alves, onde foi a Esquabó-Urucá. Iria para a Secretaria da Agricultura, que nós temos um prédio também muito bom, também, naquela região da Avenida Rodrigues Alves. Além do atendimento muito ágil, moderno, economia também para o Estado, e melhorar o atendimento da população. O uso mais eficaz, eficiente do recurso público. Lorena, por favor. Exato. Sobre a questão do recurso público, Curi, qual foi o investimento para conseguir implantar essa unidade aqui em Bauru? E qual é a projeção de vocês para atendimento da região? Vamos lá. Na reforma desse prédio, aproximadamente 10 a 12 milhões, eu não tenho esse valor exato, mas nesse valor de 10 a 12 milhões, trabalharão lá 270 funcionários, e atenderemos toda a nossa região administrativa, 39 municípios que compõem a nossa região. E o projeto deve começar exatamente quando, doutor Curi? Não, inaugura quinta, tivemos um problema essa semana nos cabos da Prodesp, da Vivo, implantação completa de 3 a 4 semanas, já está funcionando totalmente. E está confirmada a vinda do governador Doria, ou é uma possibilidade? Não, vem. Está confirmada a vinda dele de quinta-feira, às 10h30, lá no local. E, mudando um pouquinho de assunto, é óbvio, aproveitando a sua proximidade com a nossa cidade, transita no governo há muito tempo, com excelentes serviços prestados na região, em Pedreneiras. Doutor Curi, o anseio aqui da comunidade, o senhor acompanhou, foi um agente importante, ontem eu conversava até com o doutor Marcos Cabelo sobre esse tema, para a vinda do Hospital de Clínicas. Nós tivemos aí esse anúncio, né, do vice-governador Rodrigo Garcia, tem um chamamento público, como é que está o estágio disso? Qual é o cronograma para que efetivamente o HC seja uma realidade aqui em Bauru? Exato, tenho falado muito com o Marcos Cabelo, que é um ouvinte assistido aí, participante do programa de vocês. Eu não quero me estender muito, porque eu sou como médico, a gente é meio prático nas respostas. Essa história aí do Hospital das Clínicas, história às vezes que não foi muito bem contada, né? Na verdade, não foi o Estado que construiu, é um projeto do Centrinho, da USP, para tornar-se um hospital de referência, de um desoelado palatina, de um plano de coclear, ou construir um hospital além das necessidades, depois, evidentemente, que foi visto isso, que não teria condições de manter o custeio. E o que você gasta para construir um hospital, você gasta no custeio anual. Você gasta 50 milhões na construção do hospital, você gasta 50 milhões para custear depois. Então, foi oferecido ao Estado, o Estado aceitou uma tratativa para a implantação da Faculdade de Medicina da USP. Bom, e depois, as coisas não andaram, como todos gostariam, né? População, a cidade, o governo e a USP. Na cessão de uso desse prédio para a Secretaria do Estado da Saúde. Isso aconteceu recentemente só. Independente disso, o Estado conseguiu, no pico da pandemia, abrir 20 leitos de UTI clínicas que funcionam hoje. E uma notícia em primeira mão para o programa de vocês, esses 20 leitos tornaram a céu, 40 leitos, até o hospital iniciar. Opa! As suas atividades totalmente. São 40, então, o total. Hoje funcionam 20, serão para 40. O hospital será, aproximadamente, 180 leitos. O hospital é de média e alta complexidade. É com 20 leitos de UTI. Bom, feito isso, o que o Estado pensou? Vamos passar isso com a gestão de uma UERP. Porque a gente sabe que tem os hospitais públicos que a gestão é própria, e os hospitais públicos que a gestão é UERP. Quando a UERP é melhor, menos leitos de nativos, maior produção, metas melhores cumpridas, enfim, no mundo todo se faz isso já. Então, abre-se agora, abre-se, há um decreto a ser publicado nessa quinta-feira, abrindo o chamamento público para a UERP se habilitar a tocar um hospital muito complexo. Então, o que a gente espera? É que uma UERP de nível de excelência, e a gente sabe que duas ou três UERPs de excelência vão em diabilitação para fazer a sua gestão, a FAMESP, a Fundação Faculdade de Medicina, que toca em São Paulo, a Faculdade de Medicina da USP, do ISEF, e o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e outras, porque esse é aberto. É que possa, porque é um hospital que, além de um hospital assistencial, será um hospital de ensino também, abrigará os estudantes de medicina da Faculdade da USP, e abrigará ainda aquele prédio anexo do Centrinho. E só para tranquilizar os funcionários do Centrinho da USP, os funcionários continuam sendo, continuarão sendo funcionários da USP, com a folha de pagamento da USP, e isso daí, a gestão do hospital pela UERP, mas a gestão do hospital, e da parte educativa, da parte de ensino. O RH continua normal, os funcionários da USP, só os funcionários contratados pela UERP, que é outro vínculo trabalhista. Doutor Cury, só para a gente finalizar, porque é uma questão muito importante para a sociedade bauruense, qual é o prazo que o governo trabalha para, de fato, o HC começar a funcionar plenamente na cidade, com a publicação dos editais, às empresas interessadas. Qual é a data? Porque as pessoas estão preocupadas com isso. A data de que esse HC deve, de fato, começar a funcionar na cidade. Então, após a publicação, há o interesse das organizações sociais. O governo tem 60 dias para definir isso. E, a partir daí, a organização social se instala no hospital e começa a modelagem para o funcionamento. O governo espera, espera que até junho, isso daí já esteve resolvido, e o hospital funcionando plenamente. Ou seja, esse ano ainda, terminando o primeiro semestre, nós já teríamos aí o hospital de clínicas funcionando. É. Olha, só para encerrar, com a disposição, a Lorena e o Caféu, Bauru, eu sou médico, eu conheço um pouco todo o estado e a região. Bauru é uma cidade, por mais problemas que possam estar acontecendo aí na saúde, é uma cidade que você tem cinco hospitais públicos, cuja gestão é do estado. Hospital Estadual, Maternidade, Santo Isabel, o Hospital Manuel de Abreu, que vai ser importante para a cidade, para a região. o Hospital Manuel de Abreu vai ter internação de doentes prolongados, esses AVC, infarto, insuficiência cardíaca, que precisam de muito tempo de internação, sairiam do Hospital Estadual, para ficarem lá e abririam uma vaga para o Hospital Estadual. E o Hospital de Básica é referência em trauma, trauma craniano, trauma facial, a parte ortopédica, tem o Instituto Lauro de Abreu. Então, comparando com outras cidades, pega Franca, Franca é uma cidade do mesmo mundo de habitantes de Bauru. Franca só tem uma Santa Casa, uma Santa Casa para cuidar de uma região também muito grande. Então, aqui há dificuldade, mas aqui você tem que valorizar o que há de bom aqui na saúde de Bauru. E nós temos realmente uma estrutura hospitalar, e excelência, que claro que tem demandas agora, uma pandemia, dois anos de pandemia, que tem de cirurgias atrasadas, represadas, que agora o Estado está correndo atrás, como um tirão, para que a gente possa atender melhor, e cada vez mais a população que tanto necessita, e que estão deixando os planos de saúde, pelo alto custo que se impõe na renda familiar. e aí O que é isso?